Olá, este é o programa abrindo a Bíblia, estamos com você com a palavra de Deus hoje uma palavra poderosa para o teu coração e para a tua edificação hoje vamos falar numa passagem muito linda em Isaías capítulo 26 versículo 3 que diz o seguinte pra você e pra mim, tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cuja mente cujo propósito está firme em ti tremendo né, a paz de Deus esse é o nosso tema mente em Cristo mente em paz nossa mente em Jesus vai dizer que a nossa mente também vai estar em paz e nós escolhemos aonde nossa mente vai, sabe, aonde ela vai se deter, é uma escolha tua, você tem esse domínio e hoje o Espírito Santo quer te alertar, te ajudar a você entender a você entender que quando você está em Jesus com a mente em Deus você terá perfeita paz, não é qualquer paz não, é perfeita paz, amém é isso que Deus quer pra você hoje então hoje convido você a estar comigo nesses momentos pra você entender pra você entender essas passagens que serão abertas hoje a palavra do Senhor ela sempre, ela ela é trazida de uma maneira muito, muito clara ela não é, sabe, aquilo que você tem que ficar ali preocupado em entender o Senhor o Senhor claramente te diz que a tua mente deve estar nele para que você hoje você e eu tenhamos essa paz amém esse programa ele é um oferecimento da igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas IEADAM uma igreja atuante missionária uma igreja abençoadora e você poderá conhecer um pouco mais aí esse contato que está na tua tela tá certo o site da IADAM esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas Faculdade de Excelência aqui em Manaus e você poderá também conhecer melhor a Faculdade Boas Novas através do site que está aí na tua tela e o número de contato para você conhecer um pouco melhor a questão de matrículas e de cursos também esse programa é um oferecimento da IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas e esse programa é um oferecimento daquele que semeia você que está semeando abençoando colocando a tua oferta voluntária as tuas orações o teu amor neste projeto neste programa e muitos outros que levam a palavra de Deus então hoje é algo muito tremendo no mundo espiritual por quê? porque a Boas Novas leva a palavra de Deus que quebra cadeias que quebra muito paradigma que quebra muitos amarras nas mentes porque a palavra liberta e você então é esse abençoador que está abençoando vidas através da Boas Novas amém? no final do programa nós vamos orar com você mas você já pode ligar teu número à tua disposição aí na tua tela você pode fazer uso desse número ligando agora para nós e colocando aí a tua necessidade o teu problema a tua dor para que nós venhamos orar com você tá bom? nós vamos agora para o nosso intervalo a minha Bíblia está aqui já e nós estaremos hoje falando em Isaías 26 versículo 3 estaremos também em Isaías 53 versículo 5 em Isaías capítulo 48 no versículo 17 e 18 tudo em Isaías hoje palavra de Deus sobre paz ao teu coração tá bom? nós vamos agora para o intervalo daqui a pouco mais nós voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau tchau